Oiê! Eu sou a Fomiby e sejam bem-vindos ao segundo episódio da Família Leão. Estamos aqui com a Família Leão, né? O Joey. Ele ainda está com roupinha de hospital porque ele acabou de parir a criatura, né? Ai, um beijinho pós-parir o nenê! Gente, ao que tudo indica, Rick é alien. Ele não é que nem as irmãs que é híbido, ele é alien. Ele é alien tipo a Simone mesmo. Assim, ó, alien, alien. Ele não é só roxo. Ai, olha que coisa mais linda que ele é! Eu adori esse bercinho. Eu nunca tinha visto um berço assim, ó. Todo extraterrestre. Nunca tinha visto. Vamos realocar ele. Vamos botar ele o quê? Vai ficar no quarto dos pais ou no quarto das meninas? Eu acho que eu vou deixar no quarto dos pais, aqui assim, porque ele é muito novinho ainda. Quando ele virar nenê, daí ele vai ser passado pro outro quarto ali, o quarto da galera. E olha o choro dele! Jesus! Ele é tão fofo! Vamos fazer isso. Quem que vai vir cuidar? Simone? Simone, né? Simone já é experiente com nenês, ela vai dar uma ajudada no Joey, né? Porque Joey, apesar de já ter... Quer dizer, muito experiente não pareceu, né? Mas tudo bem. Apesar de Joey já ter tido 500 mil filhos, ele não criou nenhum. Então agora ele vai aprender como é que é criar uma criança. Onde é que ele tava, gente? O que ele tá fazendo lá fora? Vem cuidar do teu filho! Ele é tão fofo! Ele tá desmerecendo a criança! Dá comida pra ele, pelo amor de Deus! Amamentar! Como é que Joey vai amamentar a criança? Que isso? Joey tá dando mamar pra criança na teta! Gente, por essa eu não esperava, tá? Eu achei que ele poderia dar mamar na mamadeira. Mas ele tá dando mamar na teta! Meu Deus, o que foi a bruxaria que os aliens fizeram com ele? Abduziram ele, fizeram um experimento muito louco, ele engravidou e agora ele pode dar mamar pra criança? Gente, meu Deus do céu, não sei o que tá acontecendo nesse jogo, tá? Mas tudo bem, pode dar mamar pro teu filho aí porque ele tá com fome, né? Vai fazer o quê? Quem que acordou aqui? Janete! O que que Janete tá aprontando? Tá garelar! Onde é que tu vai, Janete? Tem que ficar pra dentro da casa! E o nenê tá chorando! Ai, Deus, agora tá cagado! Troca essa fralda! Eu espero que seja que nem cuidar de criança normal, porque vai que, ai, tipo, tem que alimentar de 10 em 10 minutos. Ai, eu tô lascada, né? O que que eu posso fazer? Balançar, vai dar uma balançadinha nele. Isso aí, balança nenê, vai dormir, eu não sei fazer, canção de nina. E a mamãe tá brincando com uma filha ali e a outra filha tá aqui fora. O que que essa criança tá fazendo perdida aqui fora? Ô, criatura, tu é a Dulce, né? É a Dulce. Dulce, vem pra cá, vem brincar junto. Calma! Vamos começar a organizar essa casa aqui. A gente precisa de uma TV nessa sala. Então vamos colocar uma TV aqui. Qual que a gente pode colocar? Essa daqui um pouco menor, tá? Eu gosto de botar essa aqui sempre. Vou botar aqui assim. Podia ter um rackzinho embaixo, né? A gente não tem nenhum rack bonito. Talvez uma mesa de centro. Um negócio assim, ó. Só pra não ficar muito vazio. Um tapete. Temos tapete pra cá? Um tapete assim, ó. Gostei desse tapete. Vai ficar por aqui assim. Temos alguma luz bonita? Temos essa aqui de sempre. Nossa, mas tá meio grande isso aqui, né? Eu acho que eu vou botar essa daqui, ó. Que eu sempre coloco nas minhas casas de Sims. Porque ela parece conteúdo personalizado. Então fica bonito, sabe? Aí aqui nessa mesinha, acho que eu vou acabar colocando uma plantinha. Né? Tem que botar alguma coisa ali pra dar uma preenchida. Porque até então tá meio vazio. Ah, esse canto aqui cabe uma árvore. Olha essa aqui que bonita. Nesse canto aqui. Botar aqui assim, pra ela não ficar meio que fora da casa. Nossa, mas ela passa pro outro lado ali, pera. Ficar no meio do caminho, né? Essa coisa. Não, não faz sentido. Só se a gente fizer menor. Tentar fazer menor aqui, ó. Não, né? Não dá. Tem que ser uma mais contida. Tipo essa daqui, ó. Essa daqui dá. Beleza. Fica ali. E nessa mesinha do centro aqui, a gente bota uma coisinha mais simplinha. Um potinho assim, ó. Cheio das fruzinhas. É, por enquanto vai ficar assim mesmo. Dá pra botar uma lareira? Vou botar essa lareira aqui e a TV aqui logo em cima. Bonito. Gostei. E aqui na cozinha precisava de um... Como que chama? Cadeirão. Aquele negócio que as crianças conseguem comer. Um troço desse aqui, ó. Vou botar branquinho pra ornar com a decoração mais clarinha também. Assim acho que fica bonito. E aqui em cima da mesa da cozinha tá faltando coisas, né? Tinha que botar umas panelas aqui, uns vasos. O que mais? Vou botar uns copos. Sei lá, gente. Um pedaço de bolo pra fingir, né? Que sempre tem bolo pronto nessa casa. Que maravilha. E é claro que uma plantinha, né? Botar uma plantinha aonde? Deixa eu ver. Uma plantinha. Tem que ser uma plantinha bonitinha. Essa toda espalhafatosa ali no canto. Deu. E ainda sobrou quase 12 mil simoleons. Então a gente tá bem. Ô, meu querido. O que a gente vai fazer? Assistir elas brincando. Ai, como ele é fofo. Tem que ensinar a criança, pera, ensinar a usar o troninho. Janete, ensina a tua filha a usar o troninho. E depois tu vai vir aqui fazer um xixuzinho. O que mais? Tomar um banho. Sei lá, né? Tu acabou de parir uma criança. Toma um banho com essências. Simone, ajuda a limpar isso daqui, né? Porque tá tudo muito sujo. Tudo muito fedido. Ah! Quase que eu esqueci. A gente tem que comprar um negócio de pintura. Essa mulher, ela quer seguir nessa carreira. Então ela tem que pintar uns negócios. Vou comprar um cavalete e vou botar aqui fora mesmo. E Joey precisa de um negócio de academia, né? Então eu vou comprar um negócio desses aqui pra ele. Só não sei onde eu enfio isso. Acho que eu vou comprar um saco de pancada e vou botar aqui na frente da casa mesmo. Não, vou botar mais caro, né gente? Porque agora a gente tá ostentando. Com licença. Vou comprar esse daqui. Depois a gente dá uma decorada aqui na parte de fora da casa. Que eu acho que dá pra botar plantinha aqui. Dá pra deixar essa casa muito mais bonita do que ela tá. Vou falar pra vocês que não está sendo fácil de cuidar de duas gêmeas. Agora nós temos duas gêmeas e mais um recém-nascido alien. Agora que não está fácil mesmo. E a criança tá o quê? Fazer bagunça. Não vai fazer bagunça. A mãe dessa criança, vem aqui brigar com ela. Vamos, criação e educação. Não, eu quero brigar com ela. Cuidados do bebê. Ah, eu não posso brigar com ela. Beleza. Ela tá furiosa por quê, essa criança? Porque ela tá com fome. Ok, vamos botar ela no caldeirão aqui. No caldeirão, né? Vamos fazer comida dela. Dulce. Dá comida pra dulce. E vamos dar o quê? Molho de maçã. Pra ela ficar calminha. Enquanto o pai tá ensinando a outra ali a fazer o pipizinho e o totozinho. Ela tá olhando, né? Ô mulher! Ah tá, ela foi lá pegar comida. O que ela tá fazendo? Ela foi até lá. Pra voltar aqui pra buscar a criança. Simone, tu tá meio louca, né Simone? Eu sei. Ter gêmeas não é fácil, não. Ainda mais que Simone ficou um tempão cuidando dela sozinha, né? Porque caso vocês não tenham visto ainda a série da família Gocamolli, Joey teve filho com a cidade inteira, incluindo com Simone. Aí Simone acabou tendo gêmeas. E ela teve que cuidar delas um tempão sozinha. Quando elas eram bebê. Recém-nascida. A criança tá fazendo totô ali. Fez? Acho que fez, hein? Tá bem contente, bem feliz. O que essa criança quer dormir? Então vai dormir. Essas crianças aqui, elas se governam sozinhas. Não precisa ficar ninguém ali em cima. Tá, Simone? Vem aqui começar a pintar. Pintura clássica. Faz uma grande. Vai treinando bastante. E tu não faz bagunça, criança. Porque se tu fizer bagunça, eu vou ter que limpar. Eu já tô ficando louca. Ninguém merece. Simone vai trabalhar em uma hora. Para! Criança! E o outro? Olha como ele está bem belo. Tomando banho de pétalas de rosa. E tá com uma máscara de argila na cara. Gente, muito chique. Pariu a criança e tá chique. E ele tá precisando o quê? Comer. Ô, Mi, tu podia preparar uma refeição gostosa pra galera, né? Deixa eu ver. Cozinhar refeição grandiosa. Café da manhã grandioso. Isso aí. O que a criança tá reclamando? Que ela tá ali? Meu Deus, que língua essa criança tá falando. Uma língua muito louca. Por que essa criança tá furiosa? Porque ela tá cansada. Tá, Joey, vem tirar essa criança daqui. Soltar. Calma, para de cozinhar. Solta essa criança pra eu botar essa criança pra dormir. E depois tu volta pra cozinhar. E o nenê começou a chorar. Ai, que maravilha. Troca a fralda suja. A fralda dele tá suja e vai... Não, vai alimentar. Ele não precisa comer ainda, não. Porque senão essa criança vai cagar de novo. Aí ninguém merece. Vem dormir, criança. Vem dormir. Sem chorar, Dulce. Sem chorar. Que eu já tô ficando louca. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir cuidar dessas crianças, não. No que que eu fui me meter? Joey, deu? A criança parou de chorar? Beleza. Vamos continuar a cozinhar. E a mulher tá atrasada pro trabalho dela. Ó, o jumenta. Tá atrasada. Meu trabalho começava às nove. São nove e quinze. Primeiro dia de trabalho e essa mulher já tá atrasada. Eu tô ficando louca. Mas ela fez cinquenta por cento da pintura dela. Tá. As gêmeas estão dormindo. Deixa eu fazer essas luzes automáticas. Porque elas não precisam ficar ligadas toda hora, né? Luzes automáticas. Todas as luzes. Pronto. Se tá todo mundo dormindo, não precisa de luzes ligadas. Simples. Ok? Olha, Joey vai botar no fogão ali. Tá cozinhando um negócio bem bom. Eu não sei o que tem nesse café da mãe grandioso. Tem ovos? Não sei. Ele tá muito paquerador, né? Porque aparentemente, se caso vocês não saibam, quando a gente toma banho de banheira com pétalas, a gente fica muito paquerador. Joey, inclusive, está pronto pra fazer outro filho. Deus me livre, né? Fala, meu Deus, bata na madeira. Todo mundo batendo na madeira aí, porque nem quero outro filho, não. Alô? Eu estou com vontade de mexer com alguma coisa. Você quer refusar no foguete comigo lá na Geekcom? A gente quer ou a gente não quer? Eu acho que eu quero, porque é um foguete. Mas eu acho que eu não quero, porque eu tenho muita criança pra cuidar. Eu não vou. Vou dispensar hoje, porque é muita criança pra cuidar. Pega uma porção. Deixa eu ver. O que que tem aqui? Umas panquecas. Tem bacon. uns alface. Uns... O que que é isso aqui? Deixa eu dar zoom. Umas azeitonas. E uns tacos. Panqueca? Eu não sei. Mas diz que está o quê? Normal. Deve estar gostosinho. Gente, muito engraçado. Essa cadeirinha é muito baixinha. E ele fica sentado muito baixo. Olha, a roupa de Joey voltou ao normal, hein? Porque antes estava toda descontrolada, por causa da barriga gigante que tinha. Agora voltou ao normal. Meu Deus, agora sim essa série vai começar na paz. E na tranquilidade. Porque antes era difícil. Quer dizer, ainda está difícil. Mas eu tenho fé que em breve tudo vai se ajeitar, tá? Segundo episódio ainda, criatura. Tu fica calma. O que que tem alguém falando? O neném está acordado? Está acordado e está dando e fala. Olha. Ai, coisa querida. Vamos balançar ele. Vai, meu querido. Vai balançar ele. Joey está com sono. Deixa eu ver. Joey vai trabalhar. Ah, ele não ganhou folga por causa da criança? Mas eu tenho três dias de férias. Então, se eu precisar, eu posso pedir os dias de férias. Ok. Bota a criança de volta. Joey, tu precisa se exercitar. Vai boxear o negócio ali. Está com sono? Eu não quero saber. Está com bastante sono na real, mas tudo bem. Vamos aproveitar este momento que as crianças estão tudo dormindo. Que a Simone foi trabalhar. Que o negócio está louco para tentar fazer aí o boxe. O que é isso? Boxe paquerador? Tinha um coração no negócio ali. Tá, Simone? Tu precisa trabalhar duro. Comemora o aniversário de Janete dando uma festa de arrasar. O que? Aniversário delas? Meu Deus, é aniversário das criaturas. E traços. Uma é boba e a outra é o quê? Curiosa. Elas já estão, ó. Cada uma indo para o lado. Uma é meio bobinha e a outra é meio curiosinha. Estou sentindo que lá vem a novela mexicana. Ô, mulher foi atropelada pelo carro. Vocês viram isso? Minha filha, tu tá bem? Quem é tu? Para. Ah, que chara ramesh. Meu Deus, ela foi atropelada pelo carro, mas ela está bem. Ela está andando. Ela está viva. Joy, vamos lá. Tá no vermelho, mas eu não quero nem saber. Tá. Não vai desmaiar, né? Não, não, não. Vamos dormir antes que ele desmaie. Vai tirar uma soneca, né, meu querido? Porque são meio de 40 de estar com sono. Eu vou dar um desconto para ele, porque ele acabou de parir a criança. E não deve ser nada fácil parir uma criança. Ainda mais uma criança alien. Então vamos dar um descontinho para ele. Quem está me ligando? Alô? Oi, Joey. Estou ligando para avisar que Kat Tuttle faleceu. Quem é Kat Tuttle? Criança. Vamos trocar a fralda da criança. E vamos alimentar a criança. Dá uma madeira dessa vez, né? E o tanquinho desse homem? Acabou de parir uma criança e está com um tanquinho. Vai dar mamar para o nenê, Joey. Tá difícil. E olha a cara do nenê. Coisa mais fofa. Troca a fralda dele para garantir também que não vai estar cagado. E as duas nenê estão dali a dormir ainda. Coisa boa. Tá, tu fez tudo? Vai dormir então. Pode descansar um pouquinho. As nenês o quê? Estão tudo no verdinho. Estão tudo de boa. Então a gente pode dormir tranquilaço. Que horas a outra volta? Até as 5 da tarde ela fica no trabalho. Ué, por que ele acordou? Ai, o nenê está chorando de novo. Pera, alô. A vó veia está perguntando se eu quero encontrar ela em algum lugar. Vó veia, para quem não sabe, é a vó de Joey. Queremos encontrar ela? Agora não, vó veia. Porque agora o negócio está muito louco. Troca a fralda suja. Eu acabei de trocar a fralda dessa criança. Por que essa criança caga depois de eu trocar a fralda? Eu não sei. Eu estou ficando louca. Vai, volta a dormir, criatura. Meu Deus, o sono dele já está muito maravilhoso. Ele está com sono de paz, de bebê recém-nascido mesmo. Que consegue dormir um pouquinho, daí acorda. Dorme um pouquinho, acorda. Quem estava ligando aqui? Alô. Parabéns pelo novo membro da família. Quem é essa mulher que é comigo? Ela fica toda hora enchendo o saco. Eu tenho medo. Quem que acordou? O nenê, né? Nenê, se tu chorar de novo, tu vai ver só. Eu vou te mandar de volta para o espaço. Porque eu estou ficando de saco cheio, nenê. Tu se liga. Abusado. Ai, que maravilha. Vamos ligar a lareira? Acende a lareira antes e daí pode dormir. Ah, não consegue acender? Por quê? Tem coisa na frente? Eu, hein? Todo mundo dormindo na residência da família Leão. Assim que eu gosto. Vocês estão ouvindo isso aqui, ó? Não estão ouvindo nada, né? É o som da paz e tranquilidade. Quem está ligando de novo? Mas não me deixa em paz. Vou ver se está ligando para bater um papo. Quero atender. Vou atender. Tá? É a avó. Tem que atender a avó. Até porque são sete horas. Daí vamos acordar todo mundo. Chega de dormir, galera. Menos a mãe. A mãe está meio cagada ainda. Deixa ela dormir mais. O resto, vamos acordar tudo. Essa criança está furiosa porque o quê? Está com fome. Então, Joey, tu vai vir aqui. Tu vai botar essa criança aqui. E vai dar o quê? Vamos dar um iogurtinho. Tá bom? Dar comida para essa e depois dar banho na outra. Dar banho de espuma. Quem que precisa? É a Dulce. É a Dulce. Não chora, Dulce. Não chora que eu estou ficando louca. Tá, ele vai buscar uma. Vai botar lá. A Dulce se deitou na cama de novo porque ela está muito chateada. Ele está muito triste porque ele está de luto porque morreu alguém. Ai, meu Deus. Eu conheço uma tal de Cat. Ela não era pera. Ah, Cat é mãe da Gabriela e da Juliana. Joey, para quem não sabe, tem filho com Gabriela e Juliana. Tem Luiz e Márcia com a Gabriela e com a Juliana ele tem Graça e Emília. E daí morreu a avó das crianças. Mas eu estou muito ocupado com a minha vida, tá? E agora deixou o outro muito triste. Ai, que saco. Olha, até pelas crianças serem gêmeas, eu estou conseguindo diferenciar bem. Vai, falem aí, sem olhar nada. Quem que é Dulce e quem que é Janete? Vocês não sabem, né? Dulce é de cabelo caçanha e Janete é de cabelo ruivo. Aprendam! Vou treinando aí porque no próximo episódio tem mais. E eu acho que vai ter uma festinha de aniversário. Será? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comentário fofo e se inscrever no canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!